Tá cheio de trancar a rua das almas, repetindo as frases que eu falo, tá cheio de trancar a rua das almas, dando as gargalhadas que eu falo, e esse povo tá fazendo tudo errado, sabe por quê? Porque eu sou a ovelha negra dos trancar a rua, é isso mesmo. Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve o que eu tranco, salve o que eu desdranco, salve as minhas porteiras, salve os meus cadeados, salve as minhas correntes, salve? Salve, seu tranca, boa noite, seja muito bem-vindo. A noite tá boa, seu dono? Acabou de ficar melhor, seu tranca? Ah, então tá bom demais. Porque quando tá bom, não tava bom. Com certeza. Vamos. O Fernando não me deu muita dica sobre o que o senhor gostaria de falar hoje, mas então eu tô à sua disposição, seu tranca. Sobre o que o senhor gostaria de falar hoje? Olha, dono, eu vou começar, se eu me perder, depois você me traz de volta, que eu vou parar lá na lua quando eu começo a falar as coisas. Don, 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 como que tem médio agora, dono? Como que tem médio, eu tô impressionado. O povo agora não, além, a segunda profissão das pessoas é tudo ser médio, tudo ser médio. Se você contar isso aqui fora dessa terra, desse país aqui, o povo vai falar, mas é a terra dos médios. Daqui a pouco todo mundo é médio. É impressionante de ver. Dono, o senhor sabe cozinhar? É, razoavelmente. E aí eu nem isso sei, eu sabia comer. Dá a mesma coisa. O senhor sabe bater tambor? Não. Eu também não sei bater tambor, mas eu sei escutar, se apreciar. Se eu bebo uma pinga? Hum, gosto do seu trato. Eu não sei fazer, mas eu gosto de beber. Ah, sim. É a mesma coisa. O terreiro, ele é composto de muitas coisas, muitas funções. Mas o povo tudo quer receber, dono, em todos os lugares. Se precisar de um batuqueiro ali, ninguém quer mais ser batuqueiro. Hoje em dia o batuqueiro começa batucado, ali é que o povo cai incorporado, acabou o batuque. Porque o povo só se sente bem quando é só médio, tudo é médio, médio, médio. Pergunta pra eu aqui, qual que é a primeira coisa. Agora o povo vai tudo xingar. Porque qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de entrar na Umbanda? Por favor, seu trato, o que é uma pessoa pra entrar na Umbanda? Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Vai estudar. E eu vou falar pra você o que tem que estudar primeiro. Eu já falei antes, eu falei umas duas vezes, eu vou falar de novo. Você quer mexer com o Espiritismo? Porque a Umbanda não é só Espiritismo, ele é muito mais que isso. Mas se você quer saber o que é Espiritismo, vai saber o que é Espiritismo. Se você quer saber que Espiritismo é religião, Espiritismo não é religião, é doutrina, é filosofia. Por que que você não pega o livro dos, eu ia falar o livro dos capítulos, não. O livro dos médios, o livro dos Espíritos, é pergunta e resposta. Sabe por quê? Porque o povo tem vergonha e preguiça. Tem vergonha de falar assim, eu nunca li o livro dos Espíritos, nem dos médios. Isso antigamente, os médios que começaram, muitos não tinham nem leitura. É por isso que foi migrado muitas entidades para trabalhar na Umbanda, porque o povo precisava de ajuda. Era normal você encontrar o Pai de Santo no analfabeto. Hoje, nós não precisamos mais de gente nessas condições. Então, quem entrar, para você saber qual que é a responsabilidade, e onde há verdade e onde há mentira. Porque tem uma coisa que tem acontecido muito, Dono, que é o animismo. Essa palavra é linda, não é? Então, vou falar outra palavra. Fingimento. Então, vai estudar primeiro para ver se você não está acometido de fingimento. Porque o fingido é conhecido, ele é visto, ele é enxergado, e nós vamos dar só corda, corda, corda. É uma coisa que eu acho muito engraçada. Quando a pessoa vive de... numa melancolia, vive numa angústia, vive numa ansiedade. Ah, mas eu sou médio. Dono, Dono, sempre um pouco de animismo vem no pacote. Escreva o que eu estou falando. No começo do trabalho, no começo do desenvolvimento, sempre tem alguma coisa no médio. O certo é que o tempo é o médio passar lá para trás. Passa para trás, passa para trás, deixa a sua entidade falar. Mas no começo, para mostrar serviço, muitas vezes, o médio errado, principalmente, vai passar na frente da entidade. E a pessoa que tem problema de melancolia, tristeza, não estou falando da tal da depressão. Depressão é doença. Quando tem melancolia, desânimo, angústia, ansiedade. Quando a pessoa é ansiosa, chega uma outra pessoa nessas condições. No que é que esse cara, esse médio, vai poder ajudar o outro? Ah, não, mas é a entidade que tem que ajudar. Então, a entidade, primeiro, antes desse médico começar a trabalhar, vai chegar e curar esses problemas no médio. Não adianta o médio destrambelhado chegar e dar conselho para a pessoa que vai ficar com a vida mais destrambelhada ainda. Então, a obrigação da entidade verdadeira é colocar a vida da pessoa em ordem. Não adianta chegar e falar, eu quero muito ajudar as pessoas, eu preciso ajudar as pessoas, minha obrigação é ajudar as pessoas. Mas a sua vida está uma destrambelha danada. Então, primeiro, a obrigação da entidade é diminuir as dificuldades que o médio passa. Equilibrar esse médio primeiro, para depois equilibrar a vida dos outros. Nisso que eu estou te falando, eu já perdi para os 50 médio. Ah, chamou de fingido, o fingido é o primeiro que fala que não é com ele. Dono, esse trabalho de vocês é uma benção, mas é uma maldição ao mesmo tempo. Aquele que quer ser médio, sabe o que ele faz? Comparação. Ele aperta metade desse botão aqui, ó. Aí já vem lá. Tranca a rua. Mas eu quero ver o das almas, que é o meu das almas. Tranca a rua das almas. Dono, eu sei porque eu corrigi, ó. Tá cheio de tranca a rua das almas falando as palavras, é o que eu falo. Tá cheio de tranca a rua das almas repetindo as frases que eu falo. Tá cheio de tranca a rua das almas dando as gargalhadas que eu falo. E esse povo tá fazendo tudo errado, sabe por quê? Porque eu sou a ovelha negra dos trancar a rua. É isso mesmo. Sabe por quê? Se você reparar na postura de um trancar a rua, normalmente ele é muito sério. Mas eu não falo que eu tô lá na frente. Eu nunca falei que eu tô lá na frente. Eu sento lá na rabeira e tô lidando com o ser humano. Porque a minha magia é magia-som, é conversa. É observar, é sentir. E tá no nível da pessoa. Não adianta eu querer vim de lorde, vim com lordeza, que isso impressiona, mas não resolve. Você chega pra pessoa, fala no nível dela, aí ela passa a gostar de trancar a rua. Por isso que todo mundo gosta de mim, sabe por quê? Porque eu sou engraçado. Cuidado com a minha graça, inclusive. Que quando eu tô muito engraçado, quando eu tô falando as verdades na tua cara. Tem as minhas frases, tudo que eu falo. Até isso que eu falo, se tava bom, tava bom, aí já tem encho por aí falando. O véio lá, eu não tenho paciência, mas o véio tem. Ele fala que... como é que é? O plágio é uma forma também de admiração. O senhor já pensou nisso? De certa forma, sim, né? Você plagiar alguma coisa, porque admira ela e tenta reproduzir, é uma coisa. Mas junto à espiritualidade, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. É uma coisa que eu não faria. Na sua vida, você pode cantar a pintura de um pintor e pintar igual, se quiser. Se você gosta de cantoria, você pode cantar aquele cantor que você gosta, cantar igualzinho ele. O que você faz de influenciar bem? Principalmente o que é bom. Seja um bom imitador. Mas uma coisa é fazer feito um papagaio. O véio não fala a vida é flor de lírio. Tudo. Não vou falar que é tudo. Mas tá cheio. De preto, véio, da Angola, inclusive, que chega e fala a vida é uma flor de lírio. Não tem conteúdo. Chega e vai imitar. Outra coisa que o véio fala sempre é a mentira. Onde tem mentira, a duas não entra. Não é isso que ele fala? Tá cheio de véio de Angola falando isso aí agora. Eu sei porque eu corrigir, eu vejo. E aí daqui a pouco tá sendo... Quem que nasceu primeiro? A galinha ou ovo? Daqui a pouco vai falar... O outro que imita vai passar por verdadeiro. E aquele que trabalha em verdade vai passar por imitador. Sabe, o problema não tá na imitação. O problema tá na ausência da entidade. A necessidade que a pessoa tem. Tem muita gente que entra no terreno querendo ser pai de santo. É sempre dito que pra poder ser pai primeiro tem que ser filho. Já querendo saber um monte de coisa. Vai lá, filha. É iaô. Já sai pai de santo. Esses meus lá dos canobréns. É aquele que fica pouco tempo e já sabe o sabido. Ou comprou um livro de receita lá. Começa a fazer a comida de santo. Começa a fazer tudo que acha que sabe fazer. Mas não sabe uma coisa. Rezar. Não adianta você querer fazer... A comida de santo nada mais é do que uma... O ebó. Nada mais é do que uma oração, não é mesmo? Entendi. Tem que ter firmeza até acender uma vela. A pessoa não tem firmeza nem para acender uma vela... Mas quer olhar a receita. E amanhã vai abrir o terreiro. Sabe o que vai acontecer com a vida das pessoas? Desgraçar tudo. Que já teve um monte de médio me procurando aí. Olha, eu fiz isso, 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 isso... E agora eu preciso de ajuda porque... Eu desisti, não estou mais nessa linha. Aí eu falo... E as pessoas que você desgraçou por aí. A responsabilidade... Mas com quem que você trabalhar? Tracar rodas a mais? Fudeu. Ainda é meu nome que se macula. O problema não está em admirar e até fingir. O pior disso é fazer coisa que não sabe fazer. O mesmo médico que chega e fala... Tava bom, tava bom... Chega lá e vai acender uma vela... Não sabe a diferença entre acender uma vela... Botar o nome do pavio para o pé... Ou do pavio. Não sabe nem para que que serve. Quando a pessoa não sabe para que que serve... Vai cuidar do que sabe fazer de melhor. Não queira atravessar na frente... Querer saber... aquilo que não é. Porque mentira se pega rápido. É observado... É visto... É notado. E o tombo vai ser bem grande. Esse mundo não precisa de tanto médio. Não, esse mundo precisa de gente ajudando os outros. Mas não. Preciso dos meus minutos de... Virado no médico para provar para mim... Porque eu sou bom mesmo. Dono, dono. O pior do que fingimento... É rabo de encruza. E tá cheio de jeito puxando... É o rabo de encruza. Eu... O senhor me corrija, por favor. Mas eu acho que vale a pena falar que... Da forma que o senhor colocou agora... Ainda mais com o termo rabo de encruza... É que muita gente acredita que tá fazendo alguma coisa... Imitando... Sem saber a energia... Os espíritos que estão trabalhando junto a ele... Que se dizem ser o que não são... Quando estão lá... E pode estar fazendo uma energia negativa... Para a vida dessas pessoas... Que vão sair... E atraindo... E praticando aquela mentira... De uma forma que não foram ensinadas corretamente... E muitas das vezes... Até mesmo quando busca ajuda no desespero. Quer acender uma vela... Não sabe acender uma vela... Não sabe o uso da cor... Não sabe o que é encruzilhado de lomba... Não sabe o que é um opeter... Não sabe o que é um alcaçá... Não sabe o que é um padê... Não sabe o que é nada. Não sabe o que é nada. Não sabe diferenciar encruzilhado... Não sabe nada. Mas quer ser médio do tranca-rua. Essa palhaçada ainda vai acabar. Mas antes dela acabar... Ela acaba com quem tá mentindo. Eu não quero jamais... Que essa religião de vocês... Passa a ser a mais popular. Porque vocês vão ser... Motivo de chacota. Sabe por quê? Porque tem muito chacotável... Por aí. Fingindo. E fazendo bobagem. Enquanto você estiver aqui... Entre o guinú do meio... O senhor conhece essa expressão? Não entendi o que o senhor falou. O guinú do meio é o seguinte... Quando dá uma história de guinú lá na África... O guinú do meio é aquele que não é pego pelos leões. Nem por um lado, nem por um lado... Nem pra frente, nem pra trás. Seja o do meio que você tá equilibrado. Então você que trabalha na espiritualidade... Seja o guinú do meio... Pra não levar pra pedra... Não catar os carniceiros... Nem os leões pra catar você. Seja o equilíbrio... O caminho do meio. Não seja boi de piranha. Tem muito tonto aí querendo ser... Boi acaba virando boi de piranha... E obra de chacota. Porque deixa os chacotáveis... Que tão fazendo bobagem lá... Muita gente da rapadura... Deixa eles fazerem errado. Mas vocês... Façam na verdade. Verdade. É verdade. E é interessante, né... Porque de uma forma ou de outra... Quando... Acontece de uma pessoa se tornar o boi de piranha... Ela busca aquilo... E denigre o nome... Não somente dela... Mas também de uma religião... Que trabalha de uma forma muito séria. Dono... O povo quer colocar... Lei... Onde não tem lei. Se o meu trabalho melhor... É usando cachaça... Primeiro porque eu gosto. Aquele que foi criado dentro de um terreiro que usava... Como que chama aquela bebida dele? Druris. Só pode tomar o Druris o eixo dele. O outro só toma o whisky. O outro toma isso e toma aquilo. Eles querem... Para ser verdadeiro tem que tomar o que o eixo dele toma. E é por isso que eu tomo cachaça. Eu tomo o que eu tenho. Tenho que estar fácil. E se precisar, tomo água. Porque é a magia que eu estou usando. Tem muito tonto por aí pensando que o eixo só bebe bebida que é o fogo líquido. Não, mas o eixo usa água. O eixo usa a terra. O eixo usa muito fogo. O eixo usa muito elemento. Nesse momento o senhor sabe qual que é a magia que eu estou usando? Hão? Sim, senhor. É o ar. O som nada mais é do que o ar e o movimento. O senhor é inteligente, dono. Eu tento, seu tranca. Obrigado. O senhor é muito inteligente. Mas vamos lá. Estou falando demais. Deixa o senhor falar. Eu quero... Me enterte. Me enterte com suas conversas. É sempre uma aula conversar com o senhor. Porque eu entendo as necessidades que aparecem. Porque tecnologia hoje traz muito conhecimento que todo mundo pode falar. É como o livro que aceita qualquer palavra que é escrita nele. A grande questão é ter a mente para diferenciar. Diferenciar o que você tem como certo, como errado. E essa mente precisa ser trabalhada através de estudo e também da experiência. O ir ao terreiro. E não apenas ouvir. Tem muito curioso que gostam de falar assim. Acende uma vela aí. Quando é dito. É preciso fazer isso e isso. Ah, não. Não precisa fazer. É que eu sei fazer. Vai lá. Vai ser. Bota uma vela. Acende a vela. Ah, mas para o Exu trancar a rua tem que ser a vela preta, né? Vermelha. Tá. Isso é um detalhe. Essa cor tem um mistério. Toda cor tem um mistério. É a energia que está sendo utilizada naquela hora ali. Deixa o que pega preto e verde. Deixa o que pega vermelho. Deixa o que pega branco e vermelho. Nem tudo dói os nossos olhos. Porque o dia que não tiver vela preta, acende um pedaço de sebo. E para mim, para mim, tanto faz. Já teve caso que eu falei, derreta a banha. Coloca um pavio de algodão na banha, aquilo ali vai ser minha vela. Porque não é o elemento que está derretendo. Eu não preciso de vela. Não sou defunto. Aliás, sou. Eu fui, né, dona? Para poder chegar onde eu cheguei. Primeiro me defuntei. Quando a vela está acesa, o primeiro a se alumiar é quem acendeu. Enquanto você estiver indo no pé do Exu, dentro da igreja, no velório, achando que aquela vela é para eles, saiba que a primeira luz é sua. Desde quando o santo precisa de luz? É o ser que precisa de luz. Do elemento para poder transformar. Toda a luz, ela vai iluminar alguma coisa. E se ela está... o fogo é a iluminação, e a iluminação é conhecimento. Se a pessoa tiver a visão do porquê ela está fazendo as coisas, o resultado vai ser muito mais rápido. É que nem fazer oração sem prestar atenção na oração. É que nem fazer comida de santo sem saber qual que é o santo. É que nem fazer ebol sem saber o que é ebol. O povo não sabe nada, não. Saber dói, como fala o Ventaninha. O conhecimento dói. Então é mais fácil imitar, não é não? É interessante porque conhecimento em si tem muito disponível, desde a função da cor, da vela, de como fazer uma questão simples. E eu acredito que mesmo com um ensinamento passado de uma forma simples e direta, não funcionaria tão bem por alguém que está começando e ainda tem dúvida. Então, realmente, começar com a oração, com a atenção, começar o processo em verdade, eu acho que é uma das carências hoje em dia. E tem gerado muito, como eu posso dizer, muita falta de resultado. É a própria falta de conhecimento na aplicação da fé. Resumindo, o medo. Sim, senhor. Essa tecnologia que vocês usam, ela é muito útil, porque ela tira a dúvida de muita gente. Só que ao mesmo tempo atrai muito curioso. O senhor pode ter certeza que agora que eu estou falando com o senhor, alguém ali estava botando a data do nascimento, o nome dele, o nome do marido, e fala assim, fala de nós. É um tal do horoscopismo. Tem que falar de tudo. Então é assim, ah, lá está aparecendo ele na televisão, então vamos botar ele, já que ele está na televisão, vai botar ele, dá o aniversário nosso, vamos ver o que ele fala para ver se é verdade. Então, assim, primeira coisa, eixo não adivinha. Segundo, não estou a seu serviço. Terceiro, toma vergonha na cara, vai no terreiro. Quer saber o que é Umbanda? Viva a Umbanda. Não fica sentado no conforto de sua casa no quentinho para testar se a entidade é verdadeira ou não. Aí o dia que você vier no meu pé, você me passa soldado de nascório e eu vou ver o que eu faço. Porque aí eu vou querer saber alguns detalhes da tua vida para poder te ajudar a enxergar o que você não enxerga. E eu tenho... Olha, dono, quando a pessoa chega e fica calada na minha frente, fala o que você quiser falar para mim, eu não sou adivinha, eu sou conselheiro. Quando a pessoa faz isso, sabe o que ela faz isso? Para ver se é verdade. Esses aí, nem precisa haver. Porque o verdadeiro, ele vai com fé. Vá com fé que você vai escutar o que você precisa escutar. É um tal de testar para saber se é verdade. Daqui a pouco está tudo... Aí se virar essa moto... Sabe a mulher que usa o tal do algodão? Tem coisa que funciona lá, não posso falar que não. Sabe o outro que usa o tal da rapadura? Usar rapadura e fazer oração também funciona lá, não posso falar que não. O batuque daqui, o tipo de incêndio que você escreve, funciona aqui, não posso falar que não. Para tudo funciona. Mas daqui a pouco está... A mulher do algodão, ainda bem que ninguém está querendo imitar. Você não ia acabar com a fábrica de algodão. Todo mundo fazia que nem ela. Não é? Verdade. Verdade. Mas uma coisa que eu acho, seu Tranca, que as pessoas não percebem, é que quando elas fazem isso, ou mesmo se elas têm esse tipo de pensamento, e não colocam em prática de alguma forma positiva, eles estão testando a própria família espiritual deles. Mas é isso aí. Ou é inocência ou é burrice. Ou as duas juntas. Às vezes é inocência e burrice ao mesmo tempo. Porque eu estou conversando com o Tranca, mas eu tenho o meu povo. Todo mundo é assim. E existe, parece que as pessoas não lembram do fato que depois que acabou o trabalho, o médium vai para casa, o senhor vai corrigir, e o povo dela está correndo um giro. Se encontra e conversa para ter um entendimento. Quando você vem no meu pé, muitas vezes, você vai me pedir uma coisa, eu vou estar usando, renovando a sua energia, para a sua energia funcionar em seu serviço. Muitas vezes, você nem acredita que você tem um eixo. Você vem falar com eu, e eu vou, aqui ó, na conversa, doutrinar o seu eixo, para ele ajudar você. Porque eu não sou milagreiro. Se você tem quem te acompanha, eu ativo ele para te acompanhar. O problema é que a pessoa, venador, não sabe que nada. Ou então, venador, calma que é meu eixo. Meu filho, vai primeiro, você tem que conhecer, se conhecer, e depois você vai saber quem é ele. A guarda de anjo, muitas vezes, é a guarda de eixo, você dá. Com certeza. Eu não duvido, nem um pouco disso. Eu sou prova viva. Às vezes, eu acredito que, falta muito a questão, não é só, a palavra doutrina, ou vivência, mas, eu acho que, talvez, seja boa vontade, de dar uma chance a si mesmo, para, um ensinamento que vem, do senhor, ou de qualquer outra entidade, com que a pessoa fale, ela dê vazão, a querer conhecer as próprias, e trabalhar de um jeito certo, aprender de um jeito certo. A minha preocupação, é esses povos, que ficam tentando o certo e o errado, para ver se funciona, fazendo a experiência, dali a pouco, vai chegar um mal iluminado, que fala um pouco mais grosso, aliás, eu falo grosso, um que fala mais, de uma forma mais convincente, e ela vai seguir aquele ali, que muitas vezes, é o farol da treva. O senhor não sabe, já teve muito mestre de religião, que fez as pessoas, até se suicidarem. Então, assim, bebe veneno, a pessoa vai, bebe veneno, se joga de cima do penhasco, quando o miolo é mole, a pessoa acredita, ela não pensa, ela deixa os outros pensar para ela. Então, vamos deixar de ser preguiçoso, inocente, é burrice, é preguiça, e a inocência é tudo junto. Que nem tudo que você está achando que é mestre, é um verdadeiro mestre. Muitas vezes, aqui ele está falando bonito, lá, é que nem, eu sempre falo, eu falo errado do que eu quero. O senhor sabe que eu fui maçônico, meu dono, aliás, eu não fui, eu fui filho de pai maçônico, então eu aprendi muito de maçônico. Eu fui devogado, eu falo errado do que eu quero, porque se eu ficasse falando, vás poderes, querês, serjeis, a guisa disso, daquilo, daquilo, daquilo lá, dono, o povo não entende. Então eu aproveito e estou convivendo na realidade que eu sei esverbe. Ai como é bonito, é gostoso falar errado. Sabe por quê? Eu me aproximo da realidade. Verdade. E a empatia facilita o trabalho? E você acha que eu não sei escrever, que eu não tenho conhecimento, que eu não tive estudo, eu fiz coisa errada, mas eu fiz coisa certa. E eu não, a vida inteira eu não fui o que eu fui. Eu fui outras coisas antes de ser o que eu sei. Eu, você também foi. Isso eu chamei encarnação. Muitos passaram por muitas encarnações. Mas veja bem, senhor dono, eu não estou falando aqui porque eu quero ser o representante na terra da religião. Eu quero ser o representante na terra da verdade. Aí sim. Eu acho que isso, eu posso estar enganado na minha colocação, mas eu acredito que isso seja a parte de todo e qualquer entidade de luz trabalhadora. Tem que ser na verdade. Da forma que for, independente da religião. E não adianta chegar e falar que Exu não tem luz, nós temos um outro tipo de luz. E às vezes o tipo de luz, eu sempre dou um exemplo, você não tem aquela luz roxa que deixa vocês, quando você está de branco a luz brilha mais ainda? Eu sou essa luz roxa. Não é roxa, é porque você chama luz preta, luz negra, sei lá o nome da criança. Quando eu faço resplandecer a sua luz, mesmo que eu não seja tanta luz que você espera, porque eu estou em outro nível, mas eu faço resplandecer a sua. Eu estou fulesgófico hoje, você viu? Está ótimo. Estou falando bonito hoje. Está ótimo o seu troco. O que está acontecendo aí com essa barulheira aí? Passando um carro com um alto-falante aqui do lado de casa. Está vendendo ovo? Está vendendo o pau. Mas acho que eu já falei o que eu queria falar. eu acho que vai doer na consciência de quem tem que doer, vai puxar a orelha de quem tem que ser puxado, e quem está fazendo as coisas certas não vai se cobrar tanto. Então, assim, todo mundo fala, eu vou falar, pisa na Umbanda e pisa devagar, viu? Do mesmo jeito que você pisa na Umbanda, você pisa na Quimbanda também, tem muita gente vendo a Umbanda pensando que Umbanda é Quimbanda, só para falar com o Exu. Cada um tem o seu momento de trabalho. Porque se eu fiz, se você viesse no meu trabalho e eu deixasse qualquer um vir falar o que quer, isso virava um pinico. E não é pinico. E quem está usando o meu nome em vão aí, quando for mentira, saiba que o meu nome é Tranca Rua, e não é pinico. Não é bagunça, não. Tá certo. Bem colocado, bem falado. Vou dizer que foi... Eu não vou utilizar uma palavra de correção somente, mas foi um aviso para que todo mundo tenha cuidado com a própria vida e com a vida do seu próximo, com aquilo que fala para ele. Mas é. Para não virar um papagaio, né, Dom? Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa vai, liga o botão aqui, vê falando aquela coisa. A mesma palavra que eu falei, está falando lá nos quindos de inverno, porque eu falei aqui, o outro está imitando. Quem nasceu primeiro, Galinho? Se tiver entidade, você vai ter sabedoria de saber que ela tem e ele vai falar na verdade. Mas é isso. Não sou o dono da verdade, não. Mas eu tento representar ela. Tá certo. Eu acho que ficou uma boa chamada de atenção. e eu queria terminar essa conversa, já que o senhor já disse tudo. Queria terminar como eu... Se quer testar alguma coisa, testa o quanto você é capaz de aprender sobre aquilo que você quer começar a fazer, sobre qual fé você quer fazer. Quer comprovar? Comprove-se. Quer testar? Teste-se. Quer aprender? Aprenda de si mesmo. Sim. Não é, dono? Com certeza. Pode-se ter muitos bons resultados e até boas surpresas ao invés de querer botar a carroça na frente dos burros, não é, senhor? É. Dono, então eu me vou. Mas tem aquela coisa, vocês gostam de cantar ponto para eu ir, né? Vocês não falam, Exu bebeu, Exu... Exu bebeu, Exu vomitou, não? Exu bebeu, Exu curiu, vai embora, dizem que o exame me chamou, então vamos lá. Exu não bebeu, porque não bebeu, não deixaram nem um copo d'água para eu. Exu não curiu, porque não deixaram minha cachaça. Exu vai embora, dizem que o exame me chamou, não, o exame não me chamou, não. Eu estou indo porque eu quero ir. Então, para de pensar que eu tenho uma colherinha para fazer conforme os meus cantos de vocês, que eu tenho uma coisa chamada liberdade. E a minha liberdade é o que me permite fazer meus trabalhos. Então, eu se fui. Salve, Oxe, muito obrigado.